Se tiver alguém que não é crente e quer aceitar Jesus hoje também, ou alguém que quer se reconciliar, eu andei meu Deus, longe dos teus caminhos, eu sei, tem alguém que quer se reconciliar, levante a mão, por favor, alguém que quer se reconciliar hoje, tem alguém que quer se reconciliar ou quer aceitar Jesus hoje, reconciliar, aleluia, aleluia Jesus, olha, se eu vou fazer uma oração aqui, não é um irmão clemanizado, Deus ele vai estar, Deus ele vai estar, Deus ele vai estar libertando muita gente, E aí Glorifica a Deus Quem não é batizado Pra ser batizado Deus maravilhoso está aqui Atenção da senhora Olha, esses irmãos estão precisando Agora do seu domínio, pai Tu me coloca aqui pra cá Mas o meu pai tu me disse que ia me usar, senhora E já que eu fui em grande O senhor está precisando de meu auxílio Toda a obra malíquida Todo o mal Toda a obra malíquida Essa carne Vai ser carinho agora Em nome de Jesus Todo o mal pode retirar de fora A partir de hoje Essa pessoa vai ser criada Pelo espírito do Senhor Amém Amém Toda a obra malíquida Quebra 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 malíquida o 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